Dá para conciliar a corrida com artes marciais? Um ajuda ou atrapalha o outro? Vamos lá! Como todas as atividades, podem ser complementares ou então podem ser concorrentes. Depende da maneira como você aplica. Você ser campeão em artes marciais e ser campeão na corrida, dependendo do nível de campeão que a gente está falando aqui, é meio complicado, porque você tem que focar no esporte que você está fazendo. No caso aqui do Jiu-Jitsu, o que pode acontecer no Jiu-Jitsu que vai te atrapalhar na corrida? Você se machucar. Muita gente se machuca no Jiu-Jitsu, seja contra uma posição, uma torção, alguma coisa, acaba que você pode se machucar no Jiu-Jitsu e vai te atrapalhar sim na corrida. Agora, se você não se machuca no Jiu-Jitsu, se você não se machuca na corrida, ou então no caso você vai lá e corre de maneira ineficiente, com a técnica inadequada e se machuca na corrida, vai te atrapalhar no Jiu-Jitsu. Das duas formas. Mas você pode sim praticar duas atividades. Você pode sim praticar artes marciais. Lembre-se que o seu corpo, que esses estímulos diferentes, eles contribuem muito para a melhora da sua consciência corporal. Quanto mais consciente sobre o seu corpo, melhor vai ficar a sua percepção do seu movimento. Quanto melhor a percepção do seu movimento na corrida, melhor e mais fluida a sua corrida. Então, saiba balancear isso e saiba quais são os objetivos. A corrida é um esporte básico. Eu digo que é básico porque ele dá base para os outros esportes todos. Tanto na questão da consciência corporal, quanto na questão do condicionamento cardiovascular. Ele vai contribuir, a corrida vai contribuir com muita coisa nos outros esportes. Ok? Depende sempre do seu objetivo, quem você é, para você poder organizar tudo isso certinho. E sim, você pode ser um corredor e um jiu-juteiro aí. Beleza, gente? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti